Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Nessa quinta-feira, volta de feriado aqui no Brasil, os investidores repercutem a decisão de política monetária dos Estados Unidos. Nesse momento, um sentimento de alívio predomina nos mercados mundiais durante essa manhã. Isso depois do Federal Reserve ter mantido a política monetária e ainda ter minimizado as especulações de que poderia voltar a elevar os juros. Ainda temos para hoje os efeitos da melhora da perspectiva da nota de crédito do Brasil pela Moody's. A agência de risco reafirmou ontem a classificação de risco de crédito do país em BA2, mas alterou a perspectiva de estável para positiva, surpreendendo positivamente os economistas. E a decisão do Federal Reserve repercute no pré-mercado de Nova York, que opera em alta nesse momento. O clima entre os investidores é mais favorável depois de o Fed ter dissipado os temores em relação a possíveis aumentos. O foco de Wall Street agora muda para uma série de balanços financeiros que vão ser divulgados ao longo do dia. Das 310 empresas do S&P 500 que divulgaram lucros até ontem, mais de 77% superaram as estimativas. Na agenda de indicadores, o foco está nos dados de emprego fora do setor agrícola, o payroll, que vão ser divulgados amanhã. Eles podem trazer uma perspectiva mais clara sobre o mercado de trabalho e também a trajetória de juros. E a mineradora Vale informou que vai apresentar o seu próximo presidente até o dia 3 de dezembro. Uma empresa de consultoria deve apresentar uma lista tríplice de candidatos para que o conselho da empresa escolha o nome em setembro. A companhia disse ainda que o novo presidente vai assumir o cargo no dia 1º de janeiro de 2025. O atual CEO da Vale, o Eduardo Bartolomeu, ele vai apoiar a transição para o seu sucessor até o dia 28 de fevereiro. Depois desse período, o Bartolomeu vai atuar como consultor da empresa até o fim de 2025. E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico melhorou a sua projeção de crescimento da economia brasileira para 1,9%. Porém, a expectativa segue abaixo do resultado do ano passado de 2,9%. Segundo a OCDE, o crescimento do emprego, o aumento do salário mínimo e a diminuição da inflação devem impulsionar os gastos das famílias, que por sua vez vão puxar a alta do PIB em 2024. Mas a organização ainda mantém o alerta de acesso por conta de riscos geopolíticos e desequilíbrios fiscais. A projeção para o PIB de 2025 também foi reajustada para cima, a 2,1%. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá!